Hoje eu preciso comer tudo que eu vejo pela frente pra evoluir o nível do meu dragão Porque agora ele tá desse tamanzinho e tá morrendo de fome Mas é agora que vai entrar o nosso plano, Skye A gente vai começar a se alimentar de tudo que eu vejo pela frente Independente se for passarinho, ovelha, até balde eu vou pegar Eita, eu peguei até um mano Tadinho dos animais, Alexei, que dragão mau que você tem Oh, pensa, pensa pro lado mal, Skye É a lei da natureza, o mais forte sobrevive, entendeu? Olha lá, agora eu começo a tacar fogo nos bichos, tadinho Tadinho, eles tão virando um franguinho assado Eita, peraí, tem alguns animais que eu não posso brigar ainda Tipo aquela aranha dali, ela é mais forte que eu Então vamos continuar nos menorzinhos só pra eu conseguir não ficar com fome E ganhando mais pontos com o meu dragão Nossa, ele é rápido demais pra voar, o que é isso? Você podia evoluir o máximo aí e voltar lá e pegar aquela aranha, hein? Será que dá, Skye? Ó, eu vou tentar com essa aranha aqui embaixo, ó Opa, a aranha é menor que eu consigo pegar Nossa, você ganha muito ponto pegando esses animais maiores, viu? Então, só que o problema, Skye, é que nem todos eu consigo pegar ainda Eu vou tentar brigar com as aranhas menorzinhas Essa aqui, ó, essa aqui é menor Essa aqui deu, boa Não demora muito tempo pra você comer, não Senão a sua vida desce lá embaixo, viu? É verdade, se demorar muito eu vou ficando com mais fome ainda Fazer o quê? Desvantagem de ser um dragão Ele sempre tá morrendo de fome Continua descendo Ai! Eita Eu vou descer Tá, tem uma aranha gigantesca Vamos tomar cuidado com ela Outro... Outro dragão! Que isso? Tem outro dragão! Tá, só que eu acho que eu não consigo brigar com ele ainda Ou eu consegui? Ué, eu acho que você conseguiu acabar com ele, viu? Caraca, que da hora A gente meio que batalha com outros dragões também no jogo Pra ficar mais forte Brigar com esse aqui, vamos lá, Alexei Vamos lá, que você consegue, hein? Você deve ganhar muita moeda Até agora eu consegui juntar 2.700 pontos, Skye E já foi dois minutos de jogo Quanto mais eu vou comendo Mais moedas a gente vai ganhando Pra evoluir o nosso dragão e deixar ele mais forte depois Agora tem uns fantasmas Olha ali embaixo Isso aqui é o que? Tá, eu preciso de um dragão G Um dragão grande pra brigar com eles Não dá ainda É, você ainda é um dragão PP Ai meu Deus, tô manhando de fome, Skye Tô manhando de fome Você pegou uma pimenta Ela dá um bafo quente Sabe o que deve servir ela? Pra facilitar eu brigar com animais mais fortes que eu, hein? Eu vou tentar quando eu pegar mais uma pimenta Só que aí você tem que ficar atento Se tiver animal perto, né? Tá Se não tiver, você vai gastar à toa Vou ficar atento Por enquanto, vamos só comendo Porque o nosso objetivo é claro A gente tem que evoluir esse dragão E deixar ele mais forte Se ele começar a morrer de fome igual agora A gente perde a fase Então eu não quero que deixe chegar nesse ponto Você não consegue Foi brigar com uma aranha, perdi A quantidade de animais que a gente comeu Ajuda a gente a desbloquear novos dragões Agora que a gente já sabe Que ele não pode ficar com fome Que tal você sair comendo tudo, Alexei Pra evoluir esse dragão aí Eu acho que é uma ótima ideia Eu vou até aproveitar e ficar longe dessas aranhas Porque foi por culpa Aquela pilantra que a gente perdeu da última vez Elas tiram muita vida de você Porque elas são bem mais fortes É, por enquanto eu ainda sou um dragãozinho Então eu tenho que me manter no meu lugar Vamos com calma Pra gente evoluir e chegar nela Ainda tem um chão Uh, dá pra brigar com essas aranhas menorzinhas aqui, ó Você viu que você pegou uma aranha menorzinha dourada? Eu vi Elas devem dar dinheiro pra gente, né? Eu acho também que deu muito dinheiro pra você Porque você já tá com 12 de moeda no início Verdade Olha o humano, Sky Uh, peguei também um ovo de dragão Você pegou um ovo Que isso? Eu devo conseguir trocar de dragão Quando a gente encontra isso Tá, vamos continuar pegando mais dragões pelo mapa Eu vi que pegar um humano é uma boa Tá vendo essa placa aqui, ó Tá apontando que tem um humano lá pra baixo Ô, maravilha Acabei de pegar o bafo de dragão Eu ainda quero encontrar onde tá os humanos, Sky Ih, aquela aranha não dá pra brigar, não Tem que ser um dragão meme pra chegar nela Começa a descer pra baixo Que você acha mais humano Então, é que descer pra cima É meio difícil, né, Sky Ai, aranha Ai, que engraçadinho Tá vendo? Vai, bobão A placa tava apontando aqui pra baixo Onde os humanos estavam Então eu vou tentar encontrar eles Só que você tá vendo, né Quanto mais eu tô descendo Maior o perigo tá sendo aqui as fases Não, e vai diminuindo, né Os animais pra você pegar Aí, humano Ah lá, verdade Percebeu que a gente tá meio que Uma era medieval, Sky? Vou pegar todos esses humanos aqui Ah, só no teu turbo Quando você for pegar eles Verdade Deixa eu pegar aqui o turbo Vem cá, humano Não vai fugir, não Rapaz Ai, que dó Que fome que é essa Que esse dragão tem? Cuidado que tem um arqueiro aí, ó Cadê? Ah, olha Tem uns humanos que ficam atacando a gente Tem que tomar cuidado até com isso agora Não é humano É soldado, né Eles tacam arca e flecha lá, ó Tá, eu vou pegar eles primeiro E tal, porque eles são perigosos Aí, ó Até agora a gente não tá sentindo Nem um pouquinho de fome Isso é muito bom E o nosso ponto tá aumentando Cada vez mais, Sky Mas eu ainda quero conseguir brigar Com aquelas aranhas Elas toda hora faz eu perder a fase Mas logo, logo Você consegue evoluir seu dragão Pra brigar com elas Tomara Porque eu acho que nesse nível aí Você não vai conseguir Também acho que não A gente precisa conseguir um dragão G Pra chegar até nela Olha, tem mais arqueiro E dá dano, tá? Toma cuidado Que a flecha dele Tá te dando muito dano Ó, aqui tem mais o quê? Essa placa tá apontando Que tem água ali embaixo Se tem água Tem peixe pra pegar Peixe? Mas você acha que peixe Vai ser forte assim? Ah, não sei Vamos tentar Vou aproveitar que eu peguei O bafo de dragão, Sky Pra descer mais um pouquinho Nossa, isso é muito bom Quanto mais a gente desce Fica melhor o jogo Só que eu falei Fica mais difícil Tem que tomar cuidado Olha esse bichão Que explodiu ali Ai, que isso? Que bicho que é esse, cara? É, você tá descendo Só tá parecendo mais aranha Eu falei pra você Que era perigoso descer Mas eu mesmo assim Não vou parar não Pera aí Ai, o morcego te ataca É, tá sofrendo um ataque De morcego Ah, eles são mais fortes que eu Ih, eu não posso brigar Com o morcego ainda não Eu vou descer mais Eu vou descer mais Opa, encontrei mais uma letra Eu tenho que formar uma frase Com essas letras Pra pegar uma recompensa com isso Nossa, você já encontrou duas Falta ainda um pouquinho Falta Você viu, né? Elas estão tudo mais pra baixo Vou continuar descendo então Você não toma dano Nadando na água, não? Ai, pelo visto não, Sky O que é muito estranho Porque eu tenho um asa, né? Você tá tomando dano sim Olha lá, ó Não tô não, minha filha Mais uma moeda encontrada Opa, aranhas douradas Vamos pegar aquelas Que não muito moeda Pra eupar meu dragão depois Aonde você tá aí Já tá com pouco alimento Pra você se alimentar, viu? Eu acho que eu vou voltar Lá superfícies, Sky Porque aqui tá tendo Muito desses morcegos Eles ficam me atacando, ó E não tem como eu revidar Não consigo atacar eles Ah Ah, pegou você A minha maranha de novo Eu tenho que dar uma forma De deixar o meu dragão mais forte Acabou de aparecer pra mim E uma nova skin Que se eu comprar ela Eu ganho um poder chamado Lança-Chamas E uma nova aparência Nas fases Aparecem criaturas Que eu ainda não posso Me alimentar Pelo tamanho delas Mas parece que Se eu fizer a evolução Do meu dragão Pra um nível PP Eu posso começar a pegar Todas essas criaturas Até aquele morcego Que ficava me atacando O segredo É a gente conseguir sobreviver O máximo de tempo possível E agora, Sky Eu vou evitar Descer lá pra baixo Porque a gente viu Que lá é bem perigoso Eu acho que pra você Descer lá Você vai ter que tá Um pouquinho mais forte O mais importante É que falta pouquíssima coisa Pra gente evoluir O nosso dragão Pra forma PP Que é a evolução Melhorzinha dele Esse dragão Ele é muito fofinho Porque ele tem um chapéu De cozinheiro Ele é um dragão Cozinheiro, Sky Só que eu não tô vendo O fogo dele ainda não Porque aí a gente Falou que a gente ganha O poderzinho Oh, você conseguiu pegar Até uma fada É porque eu cresci agora, né Eu não sou mais um mero dragão Agora eu sou um Mais ou menos mero dragão Eu cresci um pouquinho Olha o bafo quente Que você tá soltando Bem mais forte Ele tá indo mais longe também Você percebeu? Percebi Será que agora Você já consegue pegar Aquela aranha gigante Ah, não Eu acho que a aranha Vai demorar um pouquinho Ela é bem mais forte Do que eu, tá O que é isso? Um gigante Tem um boss Que da hora Nossa, você viu isso? Que isso, Sky Eu vi Aí a gente vai ter que evoluir Pra conseguir brigar Contra aquele boss Ali embaixo Acho que na próxima evolução Você já consegue acabar com ele Vamos testar Caraca, eu nem sabia Que tinha um boss E agora que eu sei Eu quero até destruir É um golem, né Aham Olha lá Tem que tomar cuidado Com os goblins aqui agora Que isso, os goblins é fortes Você tá vendo? Um duende Ah, tá Vamos tomar cuidado com eles Isso aqui é uma vila de duende Então, onde a gente tava É, você tá invadindo um reino, né Como esse mapa Que a gente tá jogando É como se fosse uma era medieval Dá pra ver que tudo Que a gente encontra É da era medieval Tem os duendes Tem os humanos Aqui, ó Será que dá pra gente brigar com ela agora? Ah, não vou riscar não Não, não arrisca não Senão você vai morrer É, eu acho que eu vou tentar Ser um pouquinho pé no chão, né Por enquanto eu não tô forte ainda E eu percebi Que depois que você mudou O teu dragão A vida sua aumentou Aumentou, né Eu tô conseguindo ficar Bem mais fácil, Sky Ainda bem Olha o urubu Eu tô pegando até o urubu Que isso Bom, hein Antes eu não conseguia pegar não Agora eu tô conseguindo já Vocês não conseguiam pegar Esses pássaros menores Isso mostra que estamos fazendo A coisa certa Eu já fui pra baixo E a gente viu que lá é muito difícil Mas e pra cima, Sky Será que dá pra encontrar Alguma coisa a mais? Olha lá E a área é chamada Fastire aqui em cima Nossa, olha aí Parece ser um túnel É um portal Dá pra entrar ali dentro? Deixa eu tentar Pera aí Vamos descer e Direto pra lá É, não dá não Vixe, errou Ainda não dá, ainda não dá Deixa pra lá, depois a gente tenta voltar Eu ainda tô muito pequeno Vamos continuar fazendo o básico Que eu já tô fazendo agora Que é começar a pegar Esses passarinhos Porque pelo menos assim Eu não fico com fome De forma nenhuma, né Ai, tomei dano Nossa Ixi, come com a tua vida Ah E graças a isso Desbloqueamos um novo dragão O Mad Max Ele é um pouco carinho Sky, ele custa duas mil moedas Mas vai compensar em pegar ele Com ele você vai poder pegar Aquele gigante lá Será que eu vou? Ah lá, ele é do tamanho P agora Ah, dá pra ver aqui embaixo Os tamanhos dos dragões Sky, a gente tem Sky Esse aqui é P E você viu que a próxima forma dele É amarela Amarela A gente vai pegar ela Nossa, olha o tanto que ele é mais forte Você lembra quais personagens A gente precisava ter P pra pegar? Eu não lembro agora de cor Eu sei que o morcego você consegue Consigo? Ah, então eu vou na direção dele Eu sei que o boss Eu acho que o boss também era P Sky, daria pra gente tentar brigar com ele, hein Tenta lá Mas você pode morrer, né É verdade Tá, vamos com calma por enquanto então Vamos descendo Porque agora a gente sabe Que os morcegos já conseguiam brigar Aranha precisava de G, né Não, precisa de M Ixi, M É a próxima evolução Verdade Se eu conseguir jogar um pouquinho melhor Nessa partida A gente já consegue evoluir direto Pra evolução M, viu Sky? Então Eu também acho Ai, ó Pimenta pra você tacar bafo Peraí, deixa eu pegar ela Vai, não tô tacando bafo não Eu acho que tem que bater o limite dela Aqui, ó Olha o dragão Vem cá, vem cá, vem cá Peguei ele bem mais fácil Do que a última vez Ele fica bem mais fácil agora Já gostei disso Evoluiu nosso dragão, Sky Tá me ajudando agora A crescer muito mais rápido do que antes Eu posso pegar até cavalo Caraca Meu Deus Tadinho Olha o que você fez com o cavalo, Alexei Eu não tenho culpa não Meu dragão que tá com fome Uh, você achou um baú Boa Tomara que ele dê muita moeda Os morcegos que a gente tinha encontrado Da última vez Eles estavam perto dessa área Deixa eu só pegar primeiro aqui Os humanos que me atacam, Sky Porque aí depois eu já vou direto atrás Da onde o morcego fica Aqui, ó Nessa área É isso mesmo, ó Perto dos urubus Deixa eu pegar os urubus primeiro Opa Mais um dragãozão pra eu pegar Não tive nem dificuldade É Por enquanto esses dragões estão fáceis E os outros? É, os outros A gente ainda vai descobrir Ó, tô sendo atingido por alguém Tem mais um humano aqui embaixo Deixa eu pegar ele Vem aqui, garotão Valeu Esses aí, você tem que acabar com eles O mais rápido Senão a gente te atinge Alô, olha o que eu tô pegando agora, Sky Morcego? Aham Isso, também dando Ó os morceguinhos aqui, ó Agora eu consigo pegar eles E eles não me atacam mais É, você tinha que pegar os maiores, né? Já, já eu tento Vou só vir aqui nesse vilarejo de humanos Pra gente pegar todos eles Porque eu tô com o bafo quente de dragão Eu vou aproveitar Eita, que isso? Eu ganhei um mega bafo de dragão Do nada É um bafo azul Olha isso É, eu acho que é uma segunda evolução Naquele bafo Que dá pra gente atacando todo mundo Caraca, esse dragão Ele realmente é diferente demais do primeiro Ele é muito melhor Eu também gostei dele Aliás, ele é bem grande E os dentes gigantes Olha isso Peguei uma bruxa Ah, ó Descobri uma nova área A gente tá aqui agora dentro do cemitério Normalmente deve ter o quê? Morcego E deve também ter animais estranhos aqui dentro, né? Fantasmas Fantasmas É um cemitério Ou um coelho voando Um coelho voando Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi Ai, meu Deus Planta venenosa Planta venenosa Tem que tomar cuidado com elas O que que é isso aqui? Osso É o osso Nossa, eu não posso pegar isso não, Sky? Faz mal pra mim? O osso? É, eu acho que faz Nossa Ah, você achou a bruxa, ó Não, isso aqui é a dos duendes, lembra? Da última vez Eles me atrapalharam Mas agora eu consigo pegar todos eles Você achou o esconderijo deles Achei Vou pegar todos agora Vou sair quebrando tudo pela frente Esse dragão Ele ainda nem é o mais forte de todos Mas eu já gostei dele, tá? Ai, ai Todo mundo dando no quê? Ah, dos coelho aqui, ó Eles estão atacando você Ai, meu Deus Tô meio explodida Tá, minha vida, Sky, ela tá bem no finalzinho Deixa eu tomar cuidado Pra ela conseguir recuperar Senão eu vou perder de novo Eu não quero perder agora, não Você tem que desviar dessas bolas aí Que elas explodem Verdade Deixa eu ver Esse aqui eu pego Não pego, tem que ter tamanho M Tomei muito dano por isso Brincadeira, viu? Ela solta veneno Toma cuidado Tô tomando, tô tomando A bruxa Vou pegar ela Ah, olha o dano que essa bruxa me deu, cara Ela é um pouco mais forte Olha que belezura Acabamos de liberar o Bio Hazard É a skin verde desse dragão Vou pegar ela, eu acho, hein Deve ser mais forte Ele parece um jacaré Ó, tem o Capitão Crunch Mas eu não tenho esse diamante roxinho pra pegar A gente tem um mapa que mostra algumas coisas que a gente pode pegar Como esse ovo de dragão Aqui em cima também tem algumas letras Pra gente completar a recompensa diária E uns baús, ó E uns baús também, lotado de dinheiro Ó o que eu achei aqui embaixo O like que você vai deixar nesse vídeo Se você quer mais vídeos de Young Dragon Essa skin desse dragão, Sky Ela dá um pouquinho mais de defesa pra ele E eu acho que eu vou tentar começar a pegar As coisas que a gente vê pelo mapa O que você acha? Eu acho uma ótima ideia Esse dragão parece que não tomou banho, olha lá Então, ele tá todo fedidinho, rapaz Ó, encontramos um baú Deixa eu pegar ele Agora, eu queria muito tentar brigar com aquele boss lá Aquele ogro ali embaixo Eu tenho quase certeza Ih, tá meio dano Já comecei mal, hein Nossa senhora Toma cuidado, Alexei Tô tentando tomar Mas é difícil, minha filha Esse dragão aqui é muito rápido Controlar esse aqui tem que ter carteira ABC E você só tem A e B? Então, faltou a C Olha pelo mapa Onde que ele tá Era isso Eu vou pegar aqui os humanos Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui agora Ó, ali na frente Seguindo reto Já tem uma letra pra gente pegar Duas letras, né Uma em cima e uma embaixo Eu vou tentar pegar todas as letras Pra gente ver o que eu ganho de recompensa Do desafio diário Deve ser alguma coisa muito boa Olha isso aqui Pra quebrar esses ossos Eu precisaria ter um dragão Ems, Sky Eu não consigo quebrar esse osso É bem mais difícil A outra letra tá pra baixo, viu? Pra baixo? Eu vou seguir a sua dica então, hein Ah, eu tô tomando muito dano, meu Deus Eu não sou péssimo controlando esse dragão Ai, você vai ter que comer Tô, a vida tá bem baixa Tá, eu vou tentar me alimentar um pouquinho Vamos nos bichos mais fracos Que eu tenho certeza que eles não tem problema Ó, peguei um cavalo, tadinho Nossa senhora Pelo menos ele restaurou a sua vida Ó, mais humanos Vem cá, humanos Vamos atacar primeiro Os que tem arma pra me atacar Depois a gente pega os cavalos Ó, o humano da flecha Vem cá que você vai fazer não, rapaz Ó, tem um que tá com uma foice Não é bem uma foice Mas é bom acabar com ele também Pronto Vamos focar no nosso objetivo Que é tentar pegar todas as letras Ó, peguei um N Bem que você falou, Sky Tava debaixo da gente Já foram duas Faltam só mais quatro Eu acabei de ver, Sky Que tem uma bem aqui no topo Da onde a gente começou o jogo A letra Y Eu vou só ter que tomar um pouco de cuidado Porque eu preciso me alimentar também Senão eu perco, né? Aproveita esse bafo aí, ó E sai atacando todo mundo Vou aproveitar mesmo Toda hora que a gente pega esse bafo Você viu que as tropas Eles ficam meio que dourados Isso dá dinheiro pra gente Eu acho que duplica seu dinheiro Ai, aí o Y Duplica, ó Letra Y, beleza Agora falta só mais três letras Ai, esse bicho não dá pra brigar não, Alex Meu Deus, tem que ter um dragão M Dá mais uma olhadinha no mapa Tenta brigar com aquele boss lá embaixo Ótima ideia A gente não brigou com ele até agora, né? Vai que a gente fosse ganhar Uou, olha isso Nossa Você tá indo pro céu? Planeta Terra? Sei lá o que é isso Isso aqui é como se fosse Escai um bônus Que a gente pode ir mais lá pra cima E pegar o que tem lá Que era dinheiro e moedas, né? Ainda bem que eu peguei A gente não tem muito ponto Nossa, que bicho que é esse? Que tem um rabão Não faço a mínima ideia Eu não sou mais experiente nisso O que eu sei é que Olhando pelo mapa Tem mais uma letra aqui em cima A letra U Ainda bem que a gente conseguiu pegar Faltam só duas pra você completar E uma delas Eu tenho certeza Que tá logo aqui embaixo A gente só precisa dar sorte De encontrar ela Ai, um goble que me ataca Pera aí Vem aqui, peguei você Essa pilantra Vai fugir não Você tá perto das bruxas, hein? Toma cuidado Verdade A bruxa, ela dá dano, né? Não que os outros mobs Não dê dano Mas a bruxa é pior Ela solta, sei lá Um feitiço Aqui, Escai Letra R Maravilha Falta só a H Que tá aí embaixo Falta, tá Mas eu não consigo Ah, o contorno eu consigo destruir, ó Beleza Ah, Gaia Ela tava bem nesse lugar, Escai Se eu conseguir encontrar A gente vai completar o desafio diário E aí eu vou ganhar alguma recompensa com isso Achei Será que eu fico mais forte? Ah lá, completando as nossas letras É Hunger Nossa senhora Você cresceu Eu tô gigantesco Pera aí Desse tamanho que a gente tá Eu posso pegar literalmente qualquer coisa Mas eu tenho certeza Que tem um tempo pra isso, tá, Escai? Não vai durar por muito tempo, não Ai, meu Deus Você podia achar o boss pra acabar com ele Ó, aranha Nossa, eu tô pegando até as aranhas maiorzão, né, gente? Tô pegando tudo Meu Deus Esse dragon tá muito forte agora O que que é isso? Você conseguiu até pegar um diamante Nem sei mais o que eu tô pegando De tanta coisa que eu tô atacando ao mesmo tempo Ah, acabou Ah, acabou Não durou tanto assim Caraca, mas juntar as letras Compensa muito pra ficar forte rápido Se eu soubesse, eu teria ido antes Ó, toma cuidado aí Essas plantas venenosas Tô desviando de todas Relaxa Ai, as bruxas, Alexei Relaxa Eu vou guardar o meu buchas, Caio Pra usar junto que eu encontrar elas Aí elas não tem chance de me atacar Nossa, você conseguiu acabar com ela Então, mas eu já consegui acabar com a bruxa bem antes Ah, eu achava que você não conseguia Você percebeu que aqui é como se fosse uma casa das bruxas Aqui no cemitério? Olha o tanto que tem Ó, mais uma Ah, tem pessoas aqui também Não tem só bruxa não Não, tem uns golem também, ó Tem golem? É uns bichão Toma cuidado com eles, tá? Aranha gigantesca A gente desvia Opa, mais uma bruxa Isso aí, vai me aparecendo Que eu já consegui juntar 100 mil pontos Só nessa fase, Caio O bom que elas vêm bem em cima de você Pois é Seria muito interessante Se a gente conseguisse encontrar agora Aonde tá aquele boss Que a gente tinha visto da primeira vez, Caio Eu acho que se brigando com ele Se a gente conseguir A gente tá feita A gente vai jogar muito ponto com isso Não, porque ele é um golem bem gigante, né? Ai, meu Deus Outro dragão forte Toma cuidado Só que esse agora Ele é maior que eu Ele é do tamanho M Então eu não consigo brigar ainda Vambora desse lugar Ele é vermelho O bom que agora os humanos Mal tão tirando a minha vida Porque eu tô muito forte A minha defesa é muito alta com esse dragão É, toma Só tem que tomar cuidado Por causa desses dragões gigantes Que tá aparecendo agora Eu tô nem chegando perto deles Eu tô nem embora Tá, eu acho que esse é o lugar do boss Tá vendo essa placa? Área secreta A gente descobriu um novo lugar Que eu não tinha descoberto ainda Será que é um outro boss diferente? Não sei Só sei que agora eu tô conseguindo Me alimentar desses bichos aqui, ó Ai, tem que ter dragão M Eu não consigo ainda Será que agora dá? Ah, agora dá Quando eles não infram Eu consigo pegar, ó Tá vendo? Ai, ai, meu Deus Por que que dano? Ai, aranha Tô com cuidado Que isso? Olha o tamanho daquele dragão Que veio me atacar A gente liberou agora Um ovo Que a gente vai chocar, Sky Isso aqui deve ser um pet Olha isso É um mascote Ele aumenta 10% Da comida que a gente pega Falta muito pouco Pra você conseguir A outra forma do dragão já Falta Inclusive agora Eu vou deixar o nosso mascote equipado Porque ele fica do meu ladinho Ele dá 10% de alimento Ele é feio Tá, diz, Sky Ele é só um bebê Tá mais do que na hora Da gente conseguir A próxima evolução Do dragão Sparks, Sky Pra gente ter um dragão M E conseguir brigar com mais pessoas ainda Agora com esse bebezinho Você vai conseguir pegar muito mais Porque olha lá Ele te ajuda Ah, ele fica me dando suporte, Sky Ele me dá mais 10% de comida Então eu acho que alimento Eu não preciso me preocupar, não Eu acho que o interessante agora É eu focar em fazer as missões do mapa Pra evoluir mais rápido, hein Você tinha que achar aquele golem gigante Que aquele lá Você consegue acabar com ele Verdade Agora eu acho que eu tenho um tamanho pra isso Já que a gente quer tanto Tentar encontrar aquele bozo Ogo brigar com eles, Sky Eu vou tentar fazer o mesmo esquema Que a gente fez da última vez De ficar descendo e descendo Pra encontrar os piores bosses Que a gente puder encontrar E pegar as letras, né Pra ajudar você a ficar maior Verdade Você viu da última vez A gente pegou a letra Ficou gigantesco Eu consegui pegar qualquer coisa com ela Fora que você fica bem mais forte E ganha mais dinheiro, né Ganha Se eu não tiver errado A gente encontrou aquele boss gigantesco, Sky Só descendo Se você lembrar e tiver alguma dica Vai me falando Que eu não lembro de onde ele tava, não Eu só não sei Se ele tava perto das florestas das bruxas Pior é que eu também acho que ele não tava Acho que ele tava em um lugar diferente Ele tava perto da cachoeira Cachoeira? Então é um pouquinho mais pra cima Vou pegar só esses goblins aqui E vou tentar encontrar essa cachoeira aí Vai pro lado direito, Alexei Porque aí não tem cachoeira, viu Tem certeza? Tá, eu vou seguir a sua agente então Vamos atrás de encontrar onde tava esse boss Porque brigando com ele A gente vai ganhar muita recompensa Nisso eu tenho certeza, Sky Ó uma letra É a primeira Olha ele aqui, ó Pera aí, deixa eu olhar no mapa Onde ele fica É, não aparece em lugar nenhum Ele só aparece literalmente no mapa É surpresa Tá, beleza Dá pra atacar eles, Sky Só que eu não posso deixar ele me acertar Toma Nossa, vai desviando dele Tô desviando, tô desviando Mas o que importa é que a gente já consegue brigar com esse boss E se eu for esperto eu ganho dele na batalha, hein Nossa, você vai ganhar quanto ponto? Primeiro tem que vencer dele Vamos ver se vai dar certo Ele não parece nem um pouquinho fraco Boa! Conseguiu acabar com ele Caraca, partimos aquele boss no meio Ele deu mil de XP pra gente, você viu? Nossa, Alexei Super compensou achar esses bosses pelo mapa, viu? Compensou demais, véi Tá, vamos usar o bafo quente Até não consigo atacar aquela aranha gigantesca Nossa, eu não vejo a hora de pegar o dragão N Porque aquela aranha, ela é muito chata Ela que faz eu perder mais vida nesse jogo E tem muito delas espalhada pelo mapa Toda hora A gente não anda direito e já aparece outra daquela aranha Eu preciso muito conseguir pegar ela o quanto antes Eu percebi que essa aranha gigante, ela fica perto das pequenininhas Deve ser a mãe Deve ser a... Ai, tomei dano Tá, ainda bem que a vida dele tá maior, né? Então não tem problema em tomar um daninho de vez em quando Olha o tanto de moeda que você conseguiu Opa, portal Vai levar pra onde? Lá pro céu Beleza Aqui a gente pode conseguir pegar uns bônus, os carinhos miram o caminho Vamos ver se conseguir pegar alguma coisa boa Peguei nada Peguei nada Você pegou só um E peguei um osso ainda, muito azar Podia encontrar outro boss, né? Podia Deu pra ver que é mais na sorte Eles não tem um lugar específico que eles aparecem Eles só ficam no meio do mapa mesmo Mas eu falei pra você Que era... Olha lá, era um boss Apareceu Apareceu? Que sorte O bom é que eles dão muito ponto pra gente E você já consegue destruir ele, né? O segredo, Sky É a gente conseguir encontrar áreas que a gente não explorou ainda Eu acho que é a melhor forma de crescer rápido Ó, outro dragão grande Peguei ele Mas com dificuldade, hein? Uma área que a gente não explorou muito bem ainda Foi pra esse canto Eu acho que eu vou tentar ir pra lá, hein? O que você acha? Só toma cuidado Porque pelo jeito tá cheio de dragão aí, hein? Ah, não Todo lugar Ai, meu Deus Tô tomando dano pras bombas toda hora E a aranha lá, gigante Deus me livre Ó, achei uma letra Esse lugar a gente não passou Esse que a gente só tem certeza Ó o arqueiro ali embaixo Tá te atingindo Pera aí, deixa eu pegar ele Isso aqui tá parecendo ser uma floresta escondida Tá vendo? Então E tá cheio de bicho, né? Tá, tá lotado Vamos ver se tem alguma coisa interessante nela Tem alguns humanos Humanos Tá, essa parte a gente já tinha encontrado Vamos lá pra cima agora Pra ver se a gente encontra algo novo, né? Aqui, ó Ah, não consegue passar por causa do osso Ah, tem que ter dragão M Se eu tivesse eu conseguiria passar pra aquele lado Mas eu não tenho ainda Mas já sabemos que essa área aí é só com dragão M Assim que eu pegar ele Eu já vou voltar pra cá e tentar passar por ela Tenho certeza disso Aí, ó O dragão aí vai pra você ver Vai pegar você Relaxa, relaxa Ele não consegue me pegar Porque agora eu sou maior que ele Agora se aparecer um dragão de tamanho M Eu tô lascado Os arqueiros tá aproveitando E atingindo você, viu? Eu vou é desviar de todos eles Você vai ver se não Bom, vamos descer então Já que a tua ideia é descer mais baixo possível Vou tentar chegar lá Ó, baú Uh, baú Já deu sorte, hein? Já começamos bem aqui embaixo Eu falei? Vamos descer mais um pouquinho ainda então, Sky A gente já tinha passado por essa cachoeira Se eu não tiver errado Essa aqui é a nova Ó, o mega bafo que a gente pegou Mas ganhou o bafo azul É, o mega bafo Aí a gente tá upando tanto Que tá conseguindo pegar o mega Ainda bem Eu acho que quanto mais você come Aí você ganha esse bafo aí Então, isso é meio que óbvio, né, minha filha? Nossa Hoje você tá que tá, hein? Mas é porque, Sky Ali embaixo tem uma barrinha carregando Se eu conseguir me alimentar Ó, descobri uma área secreta Mas se eu conseguir me alimentar A ponto de carregar aquela barrinha Eu consigo pegar o bafo, entendeu? E é a mesma coisa com o mega bafo Olha o tanto de morcego aí nessa área Mas morcego não dá tanta coisa, não Ai, meu Deus, aranha Ai, meu Deus, mais aranha Por que que eu tô sentindo que vai ter um golem aí? Ai, meu Deus Não tinha um golem Tinha um dragão do tamanho de um castelo Quando eu chegar nesse dragão Ele tá ferrado comigo Mas ainda tem um belo de um trabalho Antes da gente chegar naquele dragão gigantesco Deixa aí muito like Se vocês querem a continuação de Angry Dragon E aí